E a polícia matou dois coelhos numa cajadada só. Isso enquanto cumpria a ordem chapa quente nas ruas Taguatinga. E o resultado dessa ação a gente vai ver agora no nosso coletivo de notícias. Aperta o play, diretor. Hoje conseguimos aí uma abordagem de um veículo, um casal. Conseguimos retirar uma arma calibre 22 com sete munições. Que estava aí dentro do banco, no forro do banco do passageiro. Estavam abordando o meliante, conseguiram apreender uma arma. Vocês de pronto, um motorista de um aplicativo de transporte. Chegou para vocês, pediram apoio, dizendo que tinha sido assaltado. Como é que foi toda a diligência dessa ocorrência, cabo de Araújo? É, exatamente. A gente já estava ali fazendo uma apreensão do arma de fogo. Ali na QSD. Aí quando a gente estava fazendo, o motorista de Uber chegou ali, pedindo ajuda. Falando que tinha acabado de ser assaltado. E que tinha visto a autora entrando na residência, né? Eles pediram a corrida. E ao finalizar a corrida, perguntaram o valor. Falei o valor para eles. E foi a hora que o rapaz anunciou o assalto. Ele levantou a camisa, mostrou um objeto. Não deu para identificar se era arma de fogo ou arma branca. Já foi pegando meu celular e pedindo dinheiro. Já tirei o todo o dinheiro que eu tinha no bolso e entreguei. Aí ele virou e falou que sabia que a gente tirava muito mais numa noite, né? Só que na verdade, quem trabalha com isso sabe que esse valor todo tem que ralar muito para tirar um dinheiro bacana. Ele levou o dinheiro todo e saíram correndo. Entrou dentro de uma casa. E eu fui começar a chamar dentro da casa. Oi de casa, oi de casa. A minha mulher assaltou. Ela entrou dentro. O pessoal foi falando, não entrou ninguém aqui não. Ela entrou, entrou sim. A gente entrou, abordamos alguns cômodos, né? A gente teve a permissão aí da dona da casa. Nenhum cômodo estava trancado. Uma da moradora tinha a chave lá, abriu. E a gente encontrou a autora do roubo, né? Ela, aí ela confessou de pronto, falou que não conhecia o outro autor, falou que tinha acabado de conhecer e saiu com ele, né? Mas aí a casa já tinha caído, né? Que o motorista Uber reconheceu. Aí a gente aprendeu e trouxe aqui para descer a 12. É uma situação muito chata, né? Que a gente trabalha o dia inteiro para tentar ganhar um pouco de dinheiro aí para viver. Trabalhando desde meio-dia. Aí o pessoal chega essa hora e te assaltou uma situação meio de pânico, né? Triste.